Bom, nós estamos nesse momento na cachoeira de Antônio Vitório, que é zona rural do município de Bom Conselho. A nossa direita está o estado de Alagoas, a nossa esquerda está Pernambuco. Aqui passa o rio Bálsamo e temos essa cachoeira maravilhosa da água que vem das nascentes, o rio Bálsamo, que é um importante rio aqui de Bom Conselho. E ele segue sentido sul para o município de Quebrangulo, onde se encontra com o rio Paraíba do Meio. O rio Paraíba do Meio nasce em Saloá, passando por Terezinha e Bom Conselho e aí, no percorrer, outros rios abastecem o rio Paraíba do Meio. Nós estamos aqui, no trecho do rio Bálsamo. A nossa esquerda está o povoado de Queimadas e Distrito de Rainha Isabel. E para cá, e à nossa direita, está Caldeirão de Cima, que pertence ao município de Palmeiras dos Índios. O som da natureza é esse que você, que está nos assistindo, pode sentir de perto a adrenalina do que é tomar banho nessa bela Cachoeira de Antônio Vitório, que é esse local. Cachoeira de Antônio Vitório recebe o nome do antigo dono dessa... Uns conhecem como Cachoeira do Tamanduá, porque aqui na região ainda existem tamanduás. Essa cachoeira também é conhecida como Cachoeira do Tamanduá, porque existe esse animal aí na região. Conhecida também como Cachoeira do Palmeiras dos Queimadas, que fica aqui à nossa esquerda, uma comunidade que está às margens da Barragem do Bálsamo. A Barragem do Bálsamo, ela foi construída no início dos anos 2000, para irrigação. Mais bom conselho, tem a ortoga de usar a água da Barragem do Bálsamo.